Ô vacilando, o link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, corridzinha, maluca, o lobby tá lotando e é o seguinte, eu tô jogando o Play 4, mas tô pensando seriamente em ir para o PC para gravar com mais qualidade, não que eu vou abandonar o Play 4, mas eu realmente tô pensando em ir para um tempo gravar no PC, Quero saber de vocês, se muitos de vocês jogam no PC, se vale eu criar uma patifaria lá no PC para a gente jogar por lá, quero saber a opinião de vocês, me avisem, beleza? E agora, partiu GTAzinho! Estamos prontos, senhores, a galera já começou caindo, eu vou pegar a minha Akuma personalizada, nível Tron, a galera voando, eita, mano, tá batendo asa aí, tchau, só vou correr com os frangos, monstro, só os frangos, vem frango, vem frango, tamo pronto, né? Eu vou apostar 10, 100zinha aqui em mim, ó, ah, não deu pra confirmar, eu não sabia o botão que ia apertar, eu me fodi, vamos pra corrida, é a corrida de bikes do Assassin's Creed, jovens, oh my, é a corrida dos assassinos, sim, vão ser várias quedas, cabulausers, deixa eu ver mais ou menos aqui como estamos, ó, primeira queda aqui, eu já tô meio torto já, né? Isso aqui é uma bosta, vamos ver se eu consigo aqui, ó, já me alinhando rapidamente, não perder, filho da puta! Que cuzão, velho, que cuzão, já nem começaram, mas já me jogou pra fora já do bagulho, peraí, deixa eu posicionar direito agora, já que já tô fudido mesmo, tamo fudido mesmo, vamos caprichar agora, né? Oh my, oh, oh, oh my, beleza, peguei mais um, vamos lá, garoto, patófis, beleza, consegui, eita, cuzão! Não, 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 porra, o mapa me fudeu porque eu fui muito bem, não dá pra botar uma fé nisso, né? Tinha que ir mais devagar ali, eu fui no grau, ah, que errado isso aí, hein, tio, tá maluco, ah, velho, nossa, isso foi muito errado, o jogo me ferrar porque eu fui bem, porque eu fui muito rápido, foi muito de cuzão, hein, mano, porra, o mapa esperava que, sei lá, que a gente errasse, pelo menos uma vez, tá ligado? Agora fodeu velho, agora não vou me acertar não Você tá maluco velho, você acerta uma O cara quer que você acerte 15 Tem que a gente nasce meio tortinho né Pra piorar a situação aqui do papai né Foma amigo, foma amigo, foma amigo Só vem, só vem Só vem senhores Beleza, quicamos mal, morremos Mas já estamos voltando, estou em quarto lugar O jogo me trollou né Patife campeão moral, na real Eu ia filistar o mapa todo ali no bagulho Aí o jogo me trollou Agora é a hora hein, agora é a hora hein Vamos sambar aqui, vai patife, vai patife, vai patife Vai patife Eu pilotei essa moto Como se ela fosse um aeroplanador Rapaz, tu me respeita Vemos com tudo agora Saltando a arvorezinha, peguei aqui Eita cuzão, rebentei a cara Ali no bagulho, calma que ainda dá Calma que ainda dá mais, calma que aqui é tranquilo Ainda não é tão difícil não Opa, opa Ah, garoto, tá, entende? É difícil sim, pra garalho É difícil pra garalho Vai, partiu Oh my, oh my, oh my, oh my Uh, foi quase Pera aí, deixa eu já spawnar E é o seguinte, eu vou colocar pra gravar aqui, né Pra ficar irado Partiu, ó, eu tô de capaçote Tô de capaçote rosa Beleza, fiquei da árvore Porque árvore somos nós Opa, amigo Te fodi ali, heart Desculpa aí, parceiro Você me desculpa Tenho que fazer de first aqui Não pode dar essa brecadinha que eu tô fazendo, não Tem que se jogar aqui, ó Pegar aqui Oh my Oh my Consegui, garoto Que camem todos ali Meu Deus Meu Deus Ah, moleque, leleque, leque Aí sim, hein, jovens Aí sim, hein, jovens Como bem, pra garalho Calma aí que eu vou spawnar de novo aqui Eu morri agora ali Porque também tava 13, né Tava 13, pra garalho Agora, ó Desci aqui, calma Caralho, isso aqui é difícil pra cacete, mano Tá Desci de novo, caí E estamos spawnando de novo, jovens Agora vai, ó Primeira quedinha aqui Pode disparar que é nóis Pode disparar que é nóis Pode disparar que não é nóis, senhores Tá difícil pra caralho Eu vou tentar patifar É real, né Por que eu tô tendendo a fazer honestamente isso aqui Isso aqui dá pra patifar Ou não, dá não, velho Vamos ver, ó Não dá pra patifar, não Muito longe Muito longe Tem que fazer container de lixo por container de lixo, velho Que vai deixar essa parada um pouco mais difícil Ah, mas que pênis, hein, velho Eu acerto o tre... Calma Tem que sair, cair em um Parar Ó, assim, ó Cai nesse aqui e parou Ok, 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 ok Aí para nesse aqui, ó Ai, ai Ai, ai Calma Calma, 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 calma Ok, parei de novo Já é, Joe Já é, Joe Ih, tacuzão Olha isso aqui, ó Caraca, mano O jogo tá maluco O jogo tá maluco, velho Vou até colocar pra gravar isso aqui também Porque vai ser irado essa bagaça aqui, ó Só se liga, ó Oh my Oh my Entrei no bagulho Não, não é difícil não Esse aqui é grossinho Esse aqui é grossinho É grossinho Hum, delícia Vai, vai, vai Patofi Não erra, não erra, não erra, não erra Aqui é só daquela jeitadinha Assim, ó Maroto, ó Toquinho por toquinho Estamos sambando Ah Burreta Mas foi bonito, foi bonito Calma que foi bonito Olha, eu vou cair aqui que nem um deus, ó Não, de novo Vamos lá, senhores Com calma Esse aqui é não tem pressa Não tem pressa, viu Não tem pressa Não tem pressa Quem tem pressa cai Quem tem pressa cai Essa é a fita Aqui, ó O jogo ajuda pra garar Dá uma imantizada na roda Ai, mas que cacete No mesmo pico, viado Porra Calma, respira, Patofi Eu tô tentando fazer um negócio meio rápido E não precisa ser tão rápido Eu posso ser mais na moralzita Não, não fica bravo Moço, que você caiu A culpa não foi minha Calma aí, ó Posiciona a roda Paz Dá aquela jeitadinha marotíssima Vai, 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 vai Filha da puta Tô falando Tô falando que tá uma merda Ai, meu Deus do céu Vamos lá Calma, Patofi Calma, Patofi Vamos com calma Sai da frente, tio Pior que é mó fácil isso aqui, velho Não é difícil, não É só não ter pressa Pra fazer o bagulho Ah, mas que caralho Já caí tudo Todas as vezes no mesmo lugar, velho Que merda Pô, tá no segundo Eu fui pra quinto, velho Esse trecho tosco aqui É mó fácil, mano Não, não, não Gente, não, gente Vai, 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 vai Vai, Eduardo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Cacete Pra que isso? Duas horas pra fazer essa merda? Tá me tirando, velho Ah, não, velho Vocês tão me tirando Seus puto Caralho, velho Meu Deus do céu Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos aí, time Vamos aí, time Ah, mas caralho Agora eu não tô conseguindo nem entrar no bagulho Eu tô nervoso, velho A galera irritou ali no bagulho Podia ter feito isso de first, mano O bagulho é mó fácil, velho Deixa eu acumular a gente aqui Agora fodeu Aí o brother, ele quer foder Ele quer ficar batendo Ele quer... Ele quer... É um otário, né, viado? Ele quer me matar, velho Ele quer vir com tudo E tirar a gente do rolê Caralho, a buzina da moto do maluco É a buzina de caminhão, velho Ah, mas é que caralho, né? Mas que caralho é esse mapa? Quem viu a filha da puta Que fez isso aqui? O pior deveria ser mó fácil, mano É tudo questão de não ser um otário Por isso que eu tô me fodendo Porque eu tô sendo um otário Ah, mas olha isso A moto, a moto descorreca Que ódio Sai Sai, viado Sai, viado Pô, ajeitei aqui, ó Ó, 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 ó É aqui que eu tô me fodendo toda hora, mano Ai, olha que pênis Pênis Eu tô Eu tô tentando ajeitar a roda devagarzinho Na moralzinha E o que eu tô fazendo é derrubando A roda traseira, velho Como eu sou burro, tio Como você é burro, meu Vai, Matheus Não precisa dessa porra, não Só vai, caralho Só vai assim, ó, caralho Aí, ó, caralho É só vai, porra É só vai Sem ajeitar a moto, caralho Aqui, ó Não precisa ajeitar, porreta É só acelerar essa bagaça aqui, ó Para de girar a câmera, filha da puta Uh Caralho, aqui ainda não acabou, não Ainda tá difícil aqui Tem que ter marcado dado pra não fazer merda Ah Ah Ok, me acalmei Voltei no mesmo trecho, tá Respirei um pouco Yo, bitches Soltou dois Checkpoints pra terminar Eu caí aqui Mas vê se você gostou Dessa sambada Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Mas Apsipatis é burro, né Apsipatis é burro Se você gostou Avalia Deixa o seu joinha Se favorito É isso que me motiva A trazer sempre mais conteúdo Feedback de GTA É sempre foda Então eu só posso agradecer vocês Pelo constante apoio Oh my bitches É agora Cadê ali, ó É só acertar a queda aqui, ó Ó, 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 ó Um abraço Continência, hein Continência Faz aí É o MEDZ3 E valeu Ó, 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 ó É o MEDZ3